Bom dia, Brasil. Na verdade, bom dia pra mim, né? Hoje é dia... não sei que dia é hoje. Acho que é 19. Sábado, são 7 e meia da manhã. E talvez venha aí. Talvez seja hoje o dia, porque eu estou começando este vlog, que vou ver se dá certo, né? Vou colocar essas prateleiras que eu comprei. Prateleiras de livros, novas, nesta parede, aqui, atrás de mim, em cima do computador. Vamos ver o que vai dar. Na verdade, eu vou colocar que eu digo, porque eu não tenho habilidades com essas coisas de paredes e furadeiras. Mas é isso. Agora tem uma questão, a gente ficou encucado, é porque essas bichas, primeiro, que são fininhas, são naquele material que não é madeira-madeira. É tipo um isopor. E ele já vem com esses coisinhas, pino, sei lá, que vai metade na parede. E essa metade aqui fica aqui dentro da prancha. E só vai até aqui, mais ou menos. Porque é só esse tamanho aqui. Porque eu não sei nem que tamanho é esse. Tipo, alguns poucos centímetros. Aí, a dúvida é, será que vai caber? Será que vai dar os livros? Talvez, aqui, no rótulo, diz que essa aqui é a de 90 centímetros e cabe até 23 quilos. Suporta até 23 quilos. Com peso distribuído uniformemente. Eu não sei onde eu vi isso, de peso sendo distribuído uniforme, mas é a coisa mais lógica. 23 quilos de um lado só, pode ser que dê problema, né? Nesses pinos, nessas coisas. Essa é de 90 centímetros. Agora, essa outra, que só tinha uma na loja, inclusive, veio com defeito. Tem um buraco aqui, essa parte. Vamos ver no que é que vai dar. Mas, enfim, tem 120 centímetros. 120 é maior. Tem mais pinos. São 4 de sustentação. E diz que aguenta até 30 quilos. Vamos ver. 30 quilos não dá 30 livros. Dá mais de 30 livros. Dependendo dos livros. Porque os livros não pedam 1 quilo todos, né? Mas eu vou ver também como é que eu vou fazer a organização ainda. O povo todo dormindo acordou agora. Bom dia! Aí pronto. Em breve, novidades. Essa é a introdução do que é que vai acontecer nesse vlog. Vou colocar as bichas. Vou colocar os livros. E provavelmente também já aproveito pra pegar essa estante aqui e dar uma arrumada, né? Vendo que vai dar. Vamos simbora. Esse papai não é só a gente na vida se segurando pra não cair de 2020. Eita, moleque. Tô coitado. Chega a estar esquilangado. É óbvio que passou a manhã inteira. Agora já é tipo uma hora da tarde e o quarto tá assim, ó. Nesse estado. Impressora fora do canto. Meia roupa jogada. Um veja. Um camisa pendurada. A mesa toda bagunçada, não sei o quê. Estante. Um caos. Essa é a situação que eu tô passando por aqui. Estátua. Estátua. Prateleira na cama. Kindle. Máscara. Camisa jogada. E pronto, né? Primeiro eu vou dar uma organizada nisso aqui. Pra poder tirar tudo do canto e deixar esta paredezinha aqui livre pra colocar uma prateleira em cima. A menor e a maior embaixo. Depende da altura. Eu queria colocar a primeira alinhada com essa prateleira aqui. Tipo assim. Na altura mais ou menos desse coisa da rede. E a outra um pouco mais abaixo. Só o espaço de um livro padrão mesmo. Livro tipo Daisy Jones que já tá aqui. Tipo assim. A altura de um livro. Um pouquinho mais. Pra colocar as duas. E ficar na altura legal. Porque eu não queria que ficasse essa mesma distância que tem aqui, sabe? Que eu acho muito alta. De uma prateleira pra outra, né? Esse espaço todinho aqui. Já comecei a separar aqui mais ou menos os livros que eu quero botar nas prateleiras. Tipo assim. Livros do mesmo autor. Ou livros de séries. Quem sabe. Essas séries que estão aqui juntas. Eu pensei em colocar os livros da TAG também. Que estão aqui. E ali atrás são livros técnicos, né? Profissionais. Que eu ia botar mais pra frente. E botar os da TAG todos. Nas prateleiras conforme fossem chegando. E como são livros pequenos. Não são livros que pesam muito. Que eu tenho medo também de derrubar tudo. Os livros do Daniel Galera também pensei em colocar lá. E os de Marcos Suzaki. Os meus livros dos meus autores que eu gosto bastante. Né? E é isso. Até agora nada feito. Também tenho que ver como é que eu vou fazer a organização dessa estante. Porque eu não sei. Se eu vou organizar, sei lá, por cor. Por autor. Por editora. Não sei. E estamos nesse dilema. Menino que caos. Meu pai do céu. Agora outra coisa. É que aqui venta muito. Talvez dê pra ouvir. Mas. Tô elevado. E de cima desses telhados aqui. Tem muita poeira. Pra aqui. Eu tenho que ver todo dia. E ainda fica nessa situação. Olha ali. Poeira no chão. Tá vendo? Aí pronto. E consequentemente também. Eu todo dia amanhã sendo gripado. Sem saber por quê. Olha a situação desse ventilador. Preto. A poeira na minha cara. Eu respirando tudinho. Em tempo de ter um passamento. De tanto respirar. Poeira. Sujeira. Aí o vento entra por ali. Bom que é ventilado. Mas o calor também. Quando bate. Não perdoa. Olha ali uma luz. E é isso. Sabe? Tour pelo quarto. Antes das prateleiras. E da arrumação. Tchau. 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 O ponto tá feito na parede. O que eu tava vendo é que isso aqui é meio torto. Começando daí. Não dá pra ver não. Mas eu acho que é torto. Aqui a gente tem o espaço entre os buracos de 30 centímetros. Então vou ter que pegar 30 centímetros na parede. Vou pegar esse negócio aqui. Enfiar na parede. E esse negócio aqui vai ficar enfiado aqui. Tô confiando? Tô. Ah, pensei que não tava não. Mas agora que eu botei aqui eu tô, eu acho. Vamos ver no que é que vai dar. Agora se cair tudo também, paciência. Aí cabe a vocês comprarem as coisas com o meu link. O problema é que não é convicção de ter condição de comprar uma prateleira nova. Se essa aqui cair toda no chão, tá certo? Fiquei sabendo na internet. Eu fui consultar os universitários. Me disseram que... Tem que furar com uma broca menor. E depois furar com outra maior por cima. Então eu tô botando aqui umas 7. E arrochando essa bicha aqui 7. Porque vai fazer o furo. E depois que fizer o furo com a menor, aí faz com a outra por cima. Pra não arrombar a parede e cair a casa. Tá bem? É agora a hora da verdade. Tive que trocar a broca porque aparentemente tava furando com uma broca pra madeira. O buraco ficou no mesmo canto que tá. A gente começou e ficou. Eu peguei outra maior, sem ponta. Talvez esteja fazendo tudo errado aqui. Os... Né? Quem é experiente aí vai me dizendo por quê. Na verdade não vai me dizendo não. Porque aí nesse momento eu vou ter terminado tudo. Mas vamos na sorte. Minha gente, quase uma hora depois. Era 2h40, quando eu gravei o último take. Furando. Cheguei a tocar com o ombro cansado. Agora são 13h20 e pouco. O chão. Imundo. Só poeira online. E vamos ver... Se a distância deu certo. Porque depois de tudo, nem a distância tá certa. Aí pronto. Vai ter que desfazer o esquema também. Tá torto, acredita? É torto. Pegar o martelo. Simplesmente que a distância não é o mesmo de chance do escuro. Então eu vou pegar o martelo e bravra pra dentro. E eu vou passar por essa situação. Nível, né? Vamos ver pelo menos se tá reto. Depois disso tudo, meu pai. Tá bem retinho. Bem retinho não. Não vamos ver também de close, né? Porque ficou um pouco... Ficou. Mas aí, como eu não vou botar bolas de guti... Primeiro instante... Instante não, como é o nome disso. Prateleira pronta no seu devido lugar. Acho que tá centralizada na parede. Agora, segunda, né? Que é a maior. São quatro pontos em vez de três. Esse aqui já foi difícil com três. Daqui pra de noite eu volto. Eu não ia filmar o processo da segunda prateleira, mas vou filmar. As marcações já foram feitas. Nivelado. Tá tudo certinho. E vamos pra furadeira. Agora eu vou furar direto com a furadeira com a broca número 10. Eu tomara que dê certo. Porque da outra vez ajudou um pouquinho a furar antes? Sim, mas vamos ver. Não cai pra idade. É porque ninguém tem tempo mais pra estar esperando isso não. Agora também se não furar, aí eu só tenho que chorar. O negócio é botar bem no meio aqui. Porque a outra eu botei um pouquinho torta. Minha gente, eu tô morto. Mas olha só. O serviço feito. Pera ainda. Deixa eu só mostrar aqui porque... Claramente dá pra ver. Tá reto? Não. Mas... É o que tem pra hoje. Deixa eu mostrar aqui de longe. Pra vocês verem assim. Tá mais ou menos, né? Quando eu boto ali eu acho que vai ter uma noção de como é que tá. Mais ou menos. Mas deixa eu virar a câmera pra mostrar de frente. Olha só. Claramente. Tá um pouco torto. Aqui você botar o Nive. Um. Tá no meio. Não. Mas aí também ninguém se importa. Que as coisas não vão sair caindo. Aqui já tá um pouco mais torto. Isso aqui tava pra gente conseguir enxergar. Uns post-it. Lá meia janela pra enxergar o mundo porque... Minha eu fui batendo com o martelo. Olha isso aqui. Eita, molesta. Só as destruição. Mas aí também isso aqui ninguém vai se importar, né? Que ninguém vai ficar de perto. Ninguém vai ficar aqui. Agora o negócio... É a poeira que ficou. A sujeira que tá aqui. A maior bagunça. Tudo espalhado. E vamos já arrumar o quarto, né? A faxininha vem. Ei, minha gente. Olha. Ei. Ei, tô feliz. Olha isso aqui. Que situação. Agora, spoiler, né? Nesse vídeo de um vídeo que vai sair em breve. Porém, essa aqui é a primeira prateleira. Vou até mostrar mais de longe. Como é que tá ficando. Bonitinho, né? Tá meio torto aqui, né? Vou afastar tudo daqui pra cá um pouquinho. E aqui em cima, eu vou colocar esses livros aqui. Que eu já tô me arrebentando pra tirar. Os livros da tag. Sendo que eu ainda não tenho com o que segurar. Então eu vou colocar tudo deitado ali por enquanto. Deixa eu ver. Pegar uns aqui. Eita, molesta. Caiu e foi tudo ali. Mas botar assim. Tá entendendo? Tudinho? E... Finalmente, né? Tava pelejando por essas bichas, essas prateleiras. Inclusive, botei... Pera ainda. Inclusive, botei no Instagram uma enquete votando se a pessoa era pra eu votar aqui. Pra eu botar aqui nicho ou prateleira. Prateleira tava ganhando. Destaque nicho virou. Nicho ganhou. Vocês votaram pra eu colocar nicho na minha parede. Só que nicho é caro. Não tenho condição. Eu achei essas prateleiras. 30 reais cada uma. Ou seja, uma foi 30, outra foi 40. Muito melhor, né? A economia veio. E os livros, por enquanto, ainda estão aqui. Se caírem na minha cabeça um dia, eu deixo pra vocês saberem. Mas, por enquanto, eu tô amando. Que tá assim. E apesar de não ter sido os nichos, que ficaria também muito bonitinho, eu achei que ficou ótimo. Ficou, não? Ficou. Chegou a hora da verdade. Vou até me enfastar aqui um pouquinho. Tó, 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 tó. E aí, ficou bom, não foi? Eu amei, minha gente. Ficou tudo pra mim na minha vida. Minha carreira todinha. Essas prateleiras aqui. Mas a mesa... Espera aí, deixa eu mostrar tudo junto, assim. Com a mesa. Olha. Que organizadinha, né? Eu achei. aí agora a estante ficou com deus né arrumação assim mais ou menos arrumei um pouquinho aqui em cima olha o que eu fiz na verdade não arrumei não só deixei o jeito que tava e botei os negócios em cima e reorganizei um livro para o outro lado um livro desse que tava aqui embaixo outros esses que estão aqui estão aqui uns que estavam aqui vieram aqui para cima os que estavam aqui em cima vieram para ali e os que estavam ali estão ali agora aí eu até que tava aqui nesse espaço que tem um elefante agora e tem esse espaço embaixo eu tô mostrando que eu vou mostrar agora porque tá tudo bagunçado eles aqui ainda vai um monte para doação por isso que tá nessa bagunça aqui então só vou mostrar daqui para cima que tá organizado não está cada coisa no seu lugar colocada e é isso sabe para hoje é isso que tem isso aqui inclusive é a pedra de livro que eu tô lendo em dezembro olha só isso aqui é para começar nem comecei ainda nem olhei esse aqui já comecei esse aqui já terminei esse aqui tô terminando esse aqui vem a última parte para a gente discutir em breve dia 30 de dezembro e por hoje é só né essa aqui é minha nova arrumação talvez eu faça invente um cenário aqui talvez ninguém sabe ainda e a estante arrumação de verdade ficou com deus para outro dia que é quando eu vou tirar tudo limpar não sei o que porque ainda tá cheio de poeira fina que a gente não tira e pronto é isso acho que esse blog até aqui aperta aqui embaixo no curtir se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve aproveita acompanha tudo que tá saindo por aí 2021 tá chegando e tem vídeo aqui no canal toda semana se bem que semana passada teve vídeo não mas essa semana tem próxima semana provavelmente também é para ter vídeo toda semana aqui então aproveita e se inscreve para gente chegar logo nos vídeos 10.000 que tá bem pertinho manda para os seus amigos e tudo mais tá certo esse aqui foi um vídeo colocando as minhas prateleiras novas esse aqui é um panorama geral comigo e tchau